Repórter doidão em Nova Iguaçu Dia 10 de maio, Carioca Clube em São Paulo Ingresso na descrição Pô, ele vai ficar com esse tapa-olho mesmo né moleque Tamo com ele aqui Fala aí mano, bom dia Vim no calçadão aí fazer uma matéria Tamo junto O que foi? Quer ter uma pergunta pra ele aqui? Tem lá, esse cara é bom Poder abençoar o teu trabalho aí E tamo junto e misturado Irado, tamo junto Cadê a pergunta do cara? A pergunta é pô, fala alguma coisa pro nosso amigo aí Nova Ótica é boa, Nova Ótica? Nova Ótica é um novo conceito e boa visão Nova Ótica pra todas as Óticas aí, qual a diferença? Nova Ótica ela tem preço, qualidade, variedade Pessoas amigas como vocês Tem 20% de discórdia Que isso aí Diogo? Beleza? Entendeu o peixe bem Tô com o coelho fodido aqui Porque tu é do nosso amigo Hulk Que tu vai pagar caro Não sou do Hulk não Não, não, Angélica que é dele É isso aí Do nosso amigo Hulk Angélica é dele, é isso aí É, pô, eu sou do Hulk Que porra é essa? Aí o papinho dele O cara se caiu bem É, Angélica é ela que é a esposa do cara Valeu, meu papinho Valeu Cara, gente boa Bom trabalho pra você também, tá? Tá vendendo muito, filho Bora Aí, primeira resenha Vamos assim, solto Tá porra Tamo aqui no calçadão de Nova Iguaçu Fazendo... Aí, chega aí Fazendo calçadão, moleque De tardinha Fumar maconha pra caralho Tá porra, tá com o maior cheirão mesmo Deixa eu te dar um Tava na faculdade Racha Óbvio, né? Aí, Larica Vai trondar o ragazzo Agora, tu tava indo fazer o quê? Agora? Tava indo pra casa jogar um LOL Bra... Ô, babueta A juventude é... A juventude é... É qualquer parada A juventude é qualquer parada, velho Não tem jeito É isso, duvida Vai mesmo, velho Sou challenger Posso tirar uma foto? A chaneng Que vidão do nosso amigo Claro, porra Que isso Aí, tá já tá? Se porra Tô aqui com ela Oi Posso entrevistar aqui rapidinho? Desculpa, cheguei do nada Tá fazendo... Lacinho Lacinho Isso Você faz na mão mesmo? Isso, é tudo artesanal Artesanal Mostra aqui o trabalho da minha amiga Pode mostrar aqui na grade, fica à vontade É E aí, como é que tá de vendas? Por enquanto, tá devagar ainda É? Mas vai melhorar Ah, vai melhorar com certeza Porque eu terminei agora recentemente Fiquei triste, abenço E aí eu falei assim, pô, vou trabalhar Isso Né? Pode poder coisar a cabeça, né? Nada melhor do que Você também? Muito Melhor coisa é trabalhar Às vezes tem um marido que tá enchendo teu saco Mas graças a Deus eu não tenho marido não Tem não? Não Sou divorciada já há muito tempo Graças a Deus, né? Homem não tá dando não, né? Nem quero mais saber de homem Conta pra mim Os homens estão mal na fita? Não Não tem como defender, né? Não tem Sou homem pobre Não gosto de pobre É Tá, então deixa um recado a todos os ricos do Brasil Por favor Por favor, um rico casa comigo Cara, a carinha dele é mó de filha da puta Que eu tô aguentando lá meu marido pobre E aí? Aí, vamos entrar aqui, ó Ué, cara, que isso? Vamos entrar aqui Olha, não entrou, foi embora Se ligou? Pô, aí, ó Ficou nervoso Eu não sei o que que é isso aqui Olá, tudo bem? A gente tá gravando uma matéria aqui A gente quer saber só o que que é isso Não tem nada que é uma matéria É um canal de... Que a gente faz conteúdo de linguiça É, agora não é normal Não, é porque não é nada demais Não é tipo... Estamos aqui pra... Cara, imagina, pô, velho A mulher até se assusta, né, mano? O maluco que chega com um tapa-olho ali, tá ligado? Não dá pra denunciar nada Eu vi que você ficou com medo Mas é só idiotice esse canal aqui Não, não é nada não Mas eu queria saber o que que é, só aqui Não dá pra saber o que que é? Caraca, tá proibido saber o que que é aqui? Bonito, tá? Mostra um pouquinho ali Portas amadeiradas É muito merda, né? Filma essa porra Não, tudo bem, a gente não precisa te filmar Eu só queria saber o que que é Aqui não é uma galeria, aqui é um prédio Ah, não, então... Ah, é um prédio residencial Pô, que doente, cara Prédio comercial Prédio comercial Comercial Isso Mas aqui é o que? Aqui é uma imobiliária Uma imobiliária, pronto Era essa a resposta Uma imobiliária, pronto Preciso nem entrar? Tá bom Obrigado, viu? Obrigado Eu sou o Diogo Defante Do canal Diogo Defante Se quiser procurar depois Diogo? Defante Do canal Diogo Defante Aí você tá fazendo essa pesquisa No bairro todo No centro todo? É De... Qual é o intuito dessa entrevista? Jornalismo true Não autorizou a imagem Jornalismo true Olha aqui, mostra aqui, minha amiga Oiê Oiê Essa aqui já abriu A simpatia, a diferença Tudo bem? Tudo bom, Brasil Me reconheceu? Claro Panorâmica na ótica da minha amiga Venham aqui Ótica Tamires Ótica Tamires Vem visitar ela aqui Fala cara Lembra que ele veio aqui Encher teu saco? Beijo Essa aqui é a praga O mundo falou lá Foi não? É o que? Amor Olha Me pegou Não Você pegou de jeito? Tu viu ali? Não, não escutei não E tu tá rindo do que, garota? Tô Tá rindo de vocês Mas o que que aconteceu então? Isso aí Tá falando Eu não entendi não O 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 e homem tá cansou também bora pra cima é isso aí vambora pra cima valeu valeu tá indo pra onde agora tipo qual é a missão no cartório buscar um documento qual é o documento que resolveu de nascimento aí tem que resolver isso hoje tem que buscar hoje amanhã tem o que e amanhã o trabalho que trabalha com o que sou cuidadora tá aí jantinha hoje que tu vai comer e hoje vou fazer o básico um arrozinho feijão e uma linguiça uma linguiça me ganhou eu gosto muito da linguiça me convida convido aqui então o trem tá passando aqui eu vou para o bolsonar aí deixa eu te perguntar o negócio aqui coisa rápida o bagulho é o mito mesmo né oi querendo ou não vai tomando querendo ou não né porque é isso o bagulho é o mito mesmo mesmo né oi querendo ou não valeu só da sorte não jogou a sua mãe eu sou minhoca da terra para 60 anos aqui no mesmo lugar eu vou te falar tô felizão que eu cheguei aqui para querendo ou não é sudo querendo ou não né porra era fazer esse conteúdo aqui por uma ligada um negócio para agredar sejam bem-vindos e brigado por sabe o que eu queria de tudo alguma piadinha e olha agora a gente tem uma mas é mas é mas é que me pegar tu pegou no lado mas às vezes aquelas piadocas que tu conta no aniversário a mente não tá funcionando que eu já tomei vários chopp eu já hoje pra mim é segunda sem lei irmão abraço então a minha segunda sem lei irmão hoje já começou cedo o bagulho tá doido e já vai tomar mais uma agora tarde agora não tem hora para parar não é segunda sem lei sou aposentado irmão não faço mais nada puta que pariu pode pegar mais um pouquinho pode pegar um pouquinho pode jogar uma chorinha aqui com o meu padrinho porra chegou só no restinho mano você é outro doido aí cara você é teu vã cara eu também sou teu aqui deixa eu te falar tu tá no papazinho aqui tá trabalhando vamos chegar pra cá vai atrapalhar fala aí fala comigo eu queria que agregar isso aqui com uma piadoca tá ligado uma piadoca que conta assim tipo o aniversário dos outros porque ela tava mais acostumado também com o pacal como aqui para cá você mexe cabrinho que eu vejo com o pau essa fila do ônibus aqui que vai tomar no cú velho tá eu vou cá ela tava mais acostumado também com o pacal como aqui para cá você mexe cabrinho que eu vejo com o pau essa fila do ônibus aqui que é um sufoco o cara pulando o cara pulandinho o cabrinho que eu vejo com o pau essa fila do ônibus aqui que é um sufoco né fica esperando a beça o pessoal subir ainda bem que tem ar-condicionado eu não fiquei pensando isso ele tem que pegar ele não vai pegar esse ônibus não nem fudendo a geladinha aí dentro eu tô quase entrando com o problema de vocês aí pode saber a gente vai fazendo gracinha e o pessoal tudo bem tudo bem tá calor muito calor muito cara é uma gracinha é então eu vou segura 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 aí se eu te perguntar aqui tipo e puder deixar ali na frente ele pode deixar no desenrole ali é onde o próximo ponto ali na época a gente marca o desenho aqui é bom desce valeu é uma coisa ali tá vendo isso é Rio de Janeiro combinado não sai caro velho combinado não sai caro e pegou a destreza que doente tudo bom senhor é galo é galo galo é galo agora na cartão mas não tem que pagar um do cacho menina é galo menina galo gente eu tô vazio aqui tem que ser de troco pode pagar aqui pode pagar aqui pode pagar aqui pode pagar aqui qual foi qual foi é comigo aqui leque o cara tá nem ouvindo mano o cara tá nem ouvindo ele ai tô sem respeito mano pô tô sem respeito lembra não tá dando credibilidade não viajei vamos descer vendo olha não deu certo ninguém me pagou não deu para fazer um um extra aqui estamos na puta que pariu tô sem celular meu câmera também e os moleque que ia levar a gente de carro pra casa então eu não sei onde eu tô o piloto andou pra caraca onde é que a gente veio parar aqui piloto só para o que tá chegando não liga na faculdade na faculdade já na faculdade então como é que a gente vai contactar com o cara hoje em dia ninguém decora número né e agora saci mané caralho ó o nosso monstro acabou de ganhar o bagulho lá já tá aí de novo na correria velho porra sacizada pô teu monstro velho humildade pura tá vendo galera isso que eu falo não subiu a cabeça do guerreiro da globo da ouro o gol faz cara tô com problema aqui sem celular meu amigo sem celular meus amigos que vão levar de carro tá muito longe que eu peguei um ônibus para fazer conteúdo de cobrador pode usar mas liga como como seu número do amigo o instagram e aí tá vendo e aí vai mostrando pra galera as atitudes boas do brasileiro tu falou que é globo é porque que falou globo pra mim eu tive ontem na globo e aí isso aí possibilitou na piscina de bola daquela piscina isso piscina de lei de helen no botão ligando pelo instagram do meu amigo aqui tu falou é quer dizer que o bagulho da globo então abriu portas para mim aqui agora para me safar disso isso se não fosse globo não conseguiria e meu padrinho tá ali também esperando quer falar um bagulho leite tá dando uma merda federal aqui tô tentando ir para casa e dela uma tentando ir para casa me perdi do cara aí eu tô ligando para o instagram dele que é produtor e ele não tá atendendo fala comigo mano quiser saber de tudo qualquer lugar daqui é comigo mas eu vou aí nas ajuda porra pega uma carona caralho caralho a gente pode deixar a gente lá pô a gente tava no calçadão pô ele pode largar a gente no calçadão lá no calçadão agora calçadão essa reta aqui tu vai sair de cara só que aí tinha que arrumar outro para levar ele tá ligado aí é casca aí é casca então tu vai ficar de xereca aí correto mano ainda vai ter que levar a bag e se for ainda vai ter que levar o lanche ainda então pode comer o lanche que é casca 2 ainda para apertar não né da merda para que dá cheio de guardinha ali viado botar a multa no meu cu já era bom eu acho que vou tentar arrumar outro moto outra moto no desenro oi oi o que foi o suco ali 20 90 duas carne almoço completo bora Ó, 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 ó como é que Deus vai abençoar. Tu não me leva pra casa não, mano? Aí, tá com uma lei. Ó, 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 ó. Chega aí, chega aí. Como é que a gente vai desenrolando? E vai fazendo conteúdo. Que que tu tá indo pra onde? Desculpa a pergunta. Tô indo pro hospital. Caraca, agora tu me fudeu. Tem como adiar o hospital, Léo? Não, tô no internet. Caraca. Não, o que que tem? É best vibe? Pode botar aí, pode botar a baba aí. Não, é que eu cuspi aí sem querer. Segura, segura, segura. Porque eu tô desesperado, eu preciso voltar lá pro centro que eu peguei um ônibus. Agora, pô. Papo reto? Agora, pô, que é isso, cara, pô. Mas e o negócio do internato, Léo? É, a gente vai junto, passar lá no internato. Vamos no internato, então. A gente passa no internato. Pô, impossível. Repórter doidão true, obrigado, tá, meu padrinho? Sou lá do cara, sou lá do cara. Valeu, gente. Ih, teu celular, mané. Qual é, não? Obrigado, tá, meu padrinho? Valeu mesmo, te cura. Aí, qual é teu nome? Qual é teu nome? Mário. Mário, ó. Rapaziada, não faz a piada, primeiramente. Merda! Gente, nos comentários. O público merece essa porra. Valeu, doidão. Olha lá, lá, a criança botando a cabeça pra fora. É uma doideira atrás da outra. Chega... Ainda aqui a caminho do... O hospital da posse. O hospital em Geraldo de Norte. É muito urgente o que tu vai fazer? Tu vai fazer uma cirurgia lá? Vou fazer a cirurgia. E cirurgia? Também quero, vou assinar o ponto do internato. Tem que assinar o ponto lá. Tá, beleza. O foco é esse. Gasolina. Tá cara, né? Muito cara. Pô, vai tomar aí pra morrer. O Tefante é diferente, mano. Cara demais. Tem mais alguma coisa pra criticar, não? O gás. Gás também. Aê, achamos o produtor aqui, caralho. Fala, fala, Léo. Atendeu, né? Entendeu o que a gente queria fazer aqui, né? Tu viu pelo comentário que eu deixei na tua foto? Eu vi lá, né? Que doente, cara. Que doente, mano. Deixei um comentário na fotinha dele aqui pro Instagram do meu parceiro. É assim que se acha, porra. Hoje em dia ninguém tem... Eu nunca vou saber teu telefone na minha vida. Só assim pra... Pô, cês têm o número de cabeça das pessoas? Tipo assim, das pessoas novas, né? Das pessoas novas da vida de vocês. Cês têm o número? Eu não sei o número. Eu não sei o número da Ana Beatriz, por exemplo. E olha que ela não é nova. Pra minha vida. É porque ela trocou o número aí, não lembro. Não sei mais. Eu só sei o número do meu pai e da minha mãe. O resto... Falar contigo, tem que ficar esperto. Calma! Eu imaginei, eu imaginei isso. Me passa a Loki aqui no direct do amigo, que a gente vai tocar pra aí. Mas antes a gente tem que passar aqui... Antes a gente vai passar aqui no hospital pro amigo bater o ponto. Aí depois a gente vai pra Loki que tu mandar. Pegar ele aqui. Tamo aqui fazendo uma matéria? É... Apertou o do 18 lá? É porque eu tô com medo de coisar aqui o... Apertou o do 18 do 30 lá? Ah, entendi não. Ah, entendi não. Me fudeu. É porque se tu falasse o que eu ia fazer... Vai dar todo mundo tomar no cu? Tu corre. Aí faz o seguinte, tomar no cu geral. Pelo amor de Deus, velho. Que que é isso? Pô, qual é, cara? Que que houve? Tu não trouxe teu jaleco? Esqueci lá na faculdade. Esqueci na faculdade? É assim que tu quer ser profissional, cara? Claro, esqueci, acontece. Fazer o quê? E aí, cara? Qual é? Beleza? Cara, sério mesmo, irmão. Não sei se sacanagem. Que situação absurda é essa? Olha isso, moleque. Que situação absurda, cara. Olha o que que tá acontecendo, moleque. Tranquilo. Cadê trouxe o jaleco? Tá aqui. Vou lá pegar lá, rapidinho. Caraca, tu não veio já com o jaleco, não, cara? Tá aqui, pô. Te avisou, cara. O cara tá desesperado, tem que bater o ponto lá. Aí, chega aqui já filmando a porra toda. Mostra um pouquinho a casa aí, pô. Caralho, moleque. Cara, que situação. Ó, sofazinho aqui. O que mais? O que tem mais aqui? Tá tempo dele mostrar rapidinho? Faz uma panorâmica rápida. Vai lá, vai lá. Vou chamar a minha filha aqui, pô. Aqui, mostra aqui. Piscina. Moleque, que é uma casa em vidro assado. Profundidade aqui. Caralho, mó piscinão, moleque. Aí. Aí, ó. Cara, que absurdo, cara. Comentei o idinho, true pra galera. A saga do... Do jaleco. A casa é bonita, hein, cara? Casa grande, boa. Tem vidra assada, né? Quer pra tudo? Ele tá metido com coisa errada? Fala a verdade. Tá não, tá não. Ele é empresário. Ele é empresário. Aário, bravo. Perguntei a ele se ele tá metido com coisa errada. Tá metido com coisa errada, pô. Pode? Essa conquista aí, ele tá metido com coisa errada. Não, tudo bem. Tudo em ordem. Tudo em ordem. Tá metido com coisa errada. Essa conquista. Vem lá, vem aqui, vem aqui. Chama a Mariana aí, pode ir lá, velho. Pode ir mesmo? Pô, tira o sapato. Não vai te prejudicar o negócio do ponto, Lec? Não, não, pô. Pode ser. Então, tudo bem. Tira o sapato. A gente vai mostrando pro público aqui um pouquinho da casa do maluco. Eu falei, eu perguntei teu nome, cara. Posso saber? Tiago. Tiago. Eu não sei se eu tô fazendo a matéria da forma correta. Vai mostrando aí a panorâmica aqui da casa do... Pera, meu Deus do céu, moleque. Meu amigo. Mariana! Diogo Defante aqui do canal. Defante, vem te visitar. Não quer ser gravada? Não. Então tá, então fica daí. Mas tá feliz que eu vim visitar, pelo menos? Tá feliz que eu vim visitar? Não, eu não... Foi de nada. Meu pai falou, ele está vindo pra cá. Eu falei, caraca, uau. Sei que ela vai ficar mais eufórica, filho. O garoto ficou normal, mané. Uau. Tá ridícula. Eu tô horrível. Tá ridícula? Eu não achei, olhando daqui. Mas não mostra, não. Eu vou fazer... O que que foi, cara? Que absurdo, cara. O que que é isso? Pô, você acredita que hoje passei um perrengue, cara? Pra poder estar aqui. Fiquei, trabalhei como cobrador hoje. Ninguém me pagou, me respeitou. Sei se é porque eu tô com chapéu de pinguim também. Tem que pegar uma arma e não te pagou, mete bala. Que isso? Né? Comigo funciona assim. Já dá logo caroçada. Mete chumbo. Olha aqui, essa tomada do lado de fora aqui é espetacular, né, moleque? Olha esse momento, moleque. Olha que absurda a estrategicamente colocada a tomada pra só dar a distância da parede para a mesinha de cimento, né, de damas, pra jogar damas. Valeu, eu quero receber, pô. E o gato lá. Problema de saneamento, caralho. Vou até perguntar pro meu padrinho aqui. Pô, trabalhador aqui já, almoçando. Ih, foi mal, irmão. Pô, padrinho, não. É, na hora da aula. Não, 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 pô, desculpa. Se não quiser, mas também, mas é só pra falar do bagulho aqui, pô. Vazamento. Pô, não, isso aqui é do Laba Jato, mano. Ah, tá. O cabelo, tu vai ver lá, achar lá. Tu mais conserta, passa um tempo, dá ruim de novo. Passa um tempo, dá ruim de novo. Tá maneiro essa galinha, hein? Pô, cara, tem um pedacinho? Pô, eu vou pegar um pouquinho, hein? Não tem carro, não. Já é. Vai, meu câmera. Obrigado. Já? Vai, meu câmera. Tá na fome aí também, né? Valeu, meu verdadeiro. Obrigado. Quantos carros hoje aí pegou? Quatro carros só até agora, mas tá bom, pô. Deus está abençoando. Mas divulga aí, pô. Aproveita o... Já é, o Laba Jato aqui na posse aqui, rapaziada. Setor B. Precisa, toma aí. Laba Jato do Perneta. Vamos de ferro, vamos de ferro. Laba Jato do Ciborgue. Ah, qual é, cara? Não achei que ele fosse Perneta de verdade, cara. Vascão, né? Ontem se fudeu, o que que hoje? É, mas demo mole, né? Faz parte, irmão. Porra, faz parte. Valeu, Perneta. É Vasco nessa porra mesmo. É Vasco nessa porra mesmo. Laba Jato do Perneta. Porra, vamos de ferro. Laba Jato do Perneta aí. Quer comparecer lá? Pode ir lá, caralho. É o brabo. Laba Jato do Ciborgue. Vascão, até morrer. Porra. Vascão, né? Ontem se fudeu, o que que hoje? É, mas demo mole, né? Porra, também Nova Iguaçu é foda. Nova Iguaçu tirou onda. É, o cara do Nova Iguaçu também, né? Jogando pra caralho. Tá mesmo? Vai atropelar as comédias do Flamengo. Porra, sou Flamengo. Fala buento, Perneta. Porra, tô contigo, porra. Pra cima deles, caralho. Em terra de Perneta, qualquer chute é voadora. Porra, mas aí? É assim mesmo, fazer o quê? Comédia, mano. Tem jeito? Qualquer coisa que quiser me pegar de porrada depois do seu almoço. Eu te dou uma voadora já? Porra, esse maluco é pica demais. Rio de Janeiro é maravilhoso, galera. Fala, bivó, dê. Como é que tá, meu irmão? Tranquilo? Trabalhando aí direto. É. Conta pro pessoal aí que... Você é conhecido de ponta a ponta aqui, né? Vai, mostra aí. Caralho, vou até... Aí, jambra aqui pra mim também, um pouquinho. O quê? Jambra aqui. Cara, e o maluco do carro, mano? Será que ele tá esperando ele ainda? Caralho, valeu. Obrigado, tá? Valeu, valeu. Quer mandar um recado pro Brasil? Já dá um recado aí, bom. Dá um papo. Aproveita. Tá muito... O sol tá muito quente. Ó, chegamos aqui, gente. Caralho, o cara ficou esperando ele mó tempão, moleque. Hospital Geral de Nova Iguaçu. Tava resolver o quê? De problema de saúde? Tava resolver o negócio da glicose, cara. Mas resolviu nada não. Resolviu nada não? Vai voltar fudido? Por quê? Porque o médico não me atende. Opa, já tem notícia. Bora. Ai, tô muito feliz com esse conteúdo. Tá saindo todo fudido, Rio. É, rola. Porque a alegria tem que tá na cara, né? Não, não? Independente. Mesmo com a pata fudida. O que foi, pueta? Voltei. Fui pegar o carimbo lá. Agora a gente vai assinar lá. Porque eu tava fazendo a prova. Ué, não era aqui não a assinatura? Não, carimbo. Agora tem que assinar o conto lá. Caralho, tu tá me fudendo. Eu tava fazendo a prova. Moleque, vai tomando cor. Olha a saga do bagulho, mano. Vou passar aqui pra começar a dar merda. Porque aí o conteúdo fica bom, entendeu? Tá muito parado. Ih, tá rolando uma aula. Aí é doideira. É três atrás e uma falta. Se faltar três vezes, tá reprovado. Pode assinar, ele só veio assinar aí. Aqui é o laboratório de análise. Tudo bom? Gente, desculpa a invasão. Eu tô fazendo um conteúdo aqui. Meu canal. Pô, pelo amor de Deus, velho. Irmão, tô perdidinho. Quem que veio a cobrar nossa presença? Quem que veio a cobrar nossa presença? Ele tem que ficar dando a presença. Eles vieram me mostrando esses vídeos. É ele? É, ele é fã. E vocês vieram parar no Repórter Doidão, pô. O melhor que tem no canal. Papo reto, mano. Aí, papo reto. Esse vídeo não tá um show de humor, não. Mas, assim, o melhor... Pô, vídeo muito bom, viado. Ponta a ponta. História. Tem a história. Tem o inocence. Tem o humor. Tem a porra toda, tá ligado? Tem o enredo. O bagulho tem a porra toda, entendeu? Parar, ó. Eu, eu, eu... O que que aconteceu? É tanta coisa. Chato pra caralho. Você é chato pra caralho. Que isso, velho? Aí, chegamos na sala de aula aqui. Dois, três e... Não, não, não. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É pra falar alegria, porra. Um, dois, três e... Voltamos pro calçadão. Nosso padrinho deixou... Que isso, moleque? Que caralho, bagulho absurdo, mano. Papo reto. Rio de Janeiro é maravilhoso, galera. Sem sacanagem, hein? Não adianta, velho. Já chega aqui, garota. Chega, chegando. Chega, chegando. Terrengue hoje. Voltei pro calçadão. Meu produtor tá de volta. Pode entrar, pode entrar. O motor é prejudicado. Peço perdão. E aí? Deixou o celular... Deixei meu celular contigo. É, entrou na porra do ônibus e foda-se, né? Maneiro. Finalizando, ó. Muito calçada e muito calor. Muito quente, né, filha? Que isso? O que tá acontecendo com o Rio de Janeiro, cara? Gente, 120 graus ou é 31 ou 21. Assim não dá. Me quebra. Eu tô com a ancoriza, cara. Olha só. Que isso, cara? Vai tomar no cu, cara. Ah, para, 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 para. Vai tomar no cu, Defante. Que merda, cara. Que nojo. E quase veio no meu pele. Quase veio no meu pele. E acabou, viado. Que isso? Mano, juro. Mano, absurdo esse vídeo. Esse vídeo foi um absurdo, porra. Foi impactado, moleque. Com esse vídeo. Vai tomar no cu.